Carnaval é sinônimo de alegria, diversão e muita energia positiva. E mesmo sem ter um desfile de rua em Aracatuba, membros de uma escola de samba da cidade mantém uma atmosfera de fantasia e vibração. E essa galera tem um grande entusiasta, um homem que há mais de quatro décadas curte o carnaval e ajuda a manter essa festa no coração de muita gente. Vem ver comigo? Pode abrir alas, Fabão! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos começar esta reportagem especial de carnaval aqui nesse ambiente, olha só, que aparentemente não tem nada a ver com carnaval. Mas sabe por quê? Porque a gente tem que abrir esse portão aqui, ó. Assim que eu abrir, vocês vão entrar num mundo mágico. Olha só! Não dá pra saber muito bem se este lugar é um reduto de carnaval ou um barracão de escola de samba ou um depósito de alegorias e adereços. Na verdade, este lugar é um pouco de tudo. Um ambiente pensado pelo Jax, onde é possível respirar carnaval o ano todo. O Jax é um apaixonado pela maior festa do planeta. Ele tem 53 anos de idade e mais de 40 de envolvimento direto com o carnaval. No bairro tinha um bloco de carnaval, que participava todo ano, chamado Os Miseráveis. Então eu saía, eu gostava de sair. Era um negócio muito à vontade. Cada um fazia a sua própria fantasia. E daquele jeito, era uma sátira que você fazia, né? Com tudo. Abordava todos os temas. E era uma diversão. Você ia pra avenida pra brincar e tinha bateria, tinha o pessoal que tocava. Mas o Jax não se conformou em ser apenas um folião. Em 2006, ele montou uma escola de samba e virou o presidente da agremiação. Surgia a Unidos da Zona Leste. Os 350 componentes ganharam quatro títulos no carnaval de rua de Aracatuba, nos anos de 2009, 2010, 2012 e 2014. Tinha escola que já vinha ganhando há muitos anos e era imbatível, né? De repente a gente veio e todo mundo falou, pô, a gente consegue vencer, a gente consegue vencer. Então a gente foi correndo atrás e quando venceu o primeiro título, foi maravilhoso. Aí daí pra frente a gente foi só correndo atrás de título, né? A gente sempre ficou ali primeiro, segundo, primeiro, segundo. E é um negócio muito saudável, muito bacana, né? As crianças, principalmente as crianças da comunidade, da periferia, né? Pouco tempo, tem pouca diversão, tem pouca... Então essa época do carnaval, eles vinham bastante entusiasmados pra ensaiar, com vontade de ser campeão. Só que o carnaval de rua de Aracatuba já não acontece há quatro anos. Para quem ama essa festa, é como se a avenida do samba ficasse totalmente no escuro, sem nenhuma magia. Mas para quem acredita na força do carnaval, mesmo sem os desfiles, o samba nunca perde a cadência. É algo tão forte que dispara o coração de muita gente. Ele aflora a alegria de um povo, ele aflora a história de um povo, ele traz pra cultura, né? Com a educação e transforma a vida de um povo. Então o carnaval pra mim é vida, é alegria, é parceria. Faz pulsar muito forte, sabe? Carnaval pra mim é assim, porque é vida, é alegria, é explosão, certo? Então o ano todo vai passando e todo mundo... A hora que fala carnaval, pode olhar, as pessoas já mudam, então é aquela explosão. Então é assim que eu sinto, que é o meu coração. Ele pulsa, bate forte mesmo. Quem tá dentro do carnaval é o que sente, vem da alma, né? Do coração, é isso, é mágico, o carnaval é isso. Quando a bateria começa a tocar? É uma emoção, só quem vive. Eu acho que todo mundo tinha que viver um dia no carnaval pra saber realmente como é bom. O coração dispara. O Xandinho, por exemplo, virou mestre de bateria da escola de samba. Um sonho que o carnaval transformou em realidade. Eu nunca fui mestre. Eu nunca fui mestre, eu fui tocador, fui batuqueiro. Ele falou assim, não, vou te dar um novo cargo. Ele falou, vou te dar um novo cargo, você vai ser meu contramestre. Dois anos seguidos nós saímos. Aí o Alexandre saiu, o Jacques falou assim, Xandinho, Xandinho, agora a resposta é sua. E daqui a pouco você vai conhecer o espaço que o Jacques construiu para abrigar parte da memória do carnaval de Aracatuba e de onde a escola aguarda a oportunidade de voltar a desfilar. Vocês sabiam que o carnaval é a maior festa do planeta, mas por questões econômicas, em muitas cidades a folia perdeu força. Em Aracatuba já não existem os carnavais de rua e as escolas de samba, que não acabaram, precisam se reinventar. O Jacques, que conhecemos agora há pouco, ele construiu um barracão onde guarda um rico acervo que mantém viva a memória do carnaval de Aracatuba e região. Vamos voltar para lá e ver esse incrível carnavalesco que consegue, com pouco luxo e muita criatividade, fazer muita coisa bonita. Vamos ver. É difícil ficar parado ouvindo o som forte da bateria de uma escola de samba. E por aqui, duas vezes por semana, esse pessoal se reúne para aprimorar o repertório que é levado para casamentos e formaturas, já que Aracatuba não tem mais o carnaval de rua. Manter o samba vivo é importante, mas a saudade dos grandes carnavais dá aquele aperto no peito. É uma pena, né? O carnaval é uma festa do povo, uma cultura do povo. A gente fica triste, triste. Penso eu que vai chegar uma hora que as coisas vão dar certo na administração pública e eles vão falar vamos fazer festa do povo, o povo merece, né? Então, eu fico triste. Sinceramente, eu fico muito triste. Os trabalhos nossos não param. Aqui a gente trabalha durante todo o ano. Mesmo não tendo carnaval nesses anos todos, a gente tem uma bateria show que faz apresentação, aniversário, casamento, formatura. Então, é sagrado. Toda terça e quinta-feira o pessoal vem. Então, já se tornou uma família, né? Um ritual. Todo mundo vem, sai, a gente, sabe? Então, virou uma irmandade, assim. A gente não para. Sem o carnaval de rua, todas as fantasias, alegorias e esculturas que já foram utilizadas no passado precisavam ficar armazenadas em algum lugar. Foi aí que o Jax construiu este barracão repleto de brilhos e cores. É o nosso espaço mesmo. É o espaço que eu consegui fazer em prol da escola de samba, né? A gente não tinha um espaço. O espaço que a gente tinha, ele estava construído num lugar irregular, teve que ser demolido, né? E era da prefeitura. E como eu já tinha esse espaço aqui, eu deixei ele voltado só para isso mesmo. Só para atividade carnavalesca, né? Atividade do carnaval. Você lembra de cada detalhe, de tudo que tem aqui dentro? Ah, lembro. Eu lembro. São todas as esculturas, assim. São carros que... A Aracatuba nunca teve carros como a Zona Leste apresentou na avenida, né? Creio que os carros maiores, assim, foram os nossos. Nossa, a gente... A escola chegou a perder ponto porque a escultura nossa ultrapassava 8 metros de altura, né? Tem essa escultura aqui atrás, que é uma das maiores que estão aqui no seu galpão. Quanto tem de altura essa escultura? Ela tem 5 metros. 5 metros? E você se lembra quando ela foi utilizada, em que samba enredo? Sim, foi uma homenagem que a gente fizemos à cultura negra, né? Os afros. Foi a... O tema foi Tereza de Benguele. Aí você usou... Mas usou num carro alegórico? Sim, ela vem em cima do carro. Era um negro e uma negra... A negra representando Tereza. Ela é mais alta que ele. Essas duas que estão aqui atrás, você se lembra onde você usou? Quando você usou? Sim, ela foi usada no tema que a gente abordou sobre crendice e surpreendições. Ela vinha representando algumas bruxas em cima do carro alegórico. Ah, eram bruxas? Eram bruxas, é. Eram bruxas. Elas estão aí que podem ser transformadas no próximo carnaval e alguma outra... Numa princesa, talvez, né? Agora, não sei se está dando para ver aí, mas atrás as bruxas têm girafas. Essas girafas foram usadas? Foram. Essas... Ela veio também decorando o carro alegórico quando a gente abordou o tema África, né? Então, vieram atrás. Agora, eu estou embaixo de um ser bem famoso. É ou não é? Esse é conhecido. Esse é conhecido, que é o Homem-Aranha. Esse é o Homem-Aranha. Você usou o Homem-Aranha ou não? Não, não. Na verdade, assim, em 2015, como não teve o carnaval, nós íamos falar sobre os super-heróis. Nós íamos... O tema era voltado para as crianças, né? Então, a gente ia fazer vários carros alegóricos com super-heróis. E o Homem-Aranha ia vindo em cima de um carro alegórico, né? Infelizmente, ele está aqui decorando o teto nosso. E eu acredito que deve ser o que mais chama atenção, porque pendurado nessa pose... É, às vezes as pessoas entram e não vê. Depois que percebe que o Homem-Aranha está em cima, né? É muito legal. Muito legal. E não é o único super-herói. Tem vários super-heróis aqui por dentro, né? Tem o Hulk lá atrás. O Hulk, o Batman... Tem vários, tem vários. O Jax anda muito bem da memória quando o assunto é o Carnaval de Aracatuba. No Barracão, tem também um ateliê para a produção de novas fantasias. E ainda uma galeria de troféus. Além de um painel com recortes de jornais que relembram os bons tempos do Carnaval da cidade. Com esse som brasileiríssimo, vamos encerrando esta matéria. Lembrando que para cada uma dessas pessoas que estão aparecendo aí na sua televisão, o Carnaval é mais do que uma festa. Para eles, o Carnaval é uma fonte de energia que garante alegria eterna para quem tem o samba no coração. É uma paixão, assim. Então, a família acaba se envolvendo, a esposa acaba se envolvendo, né? Os amigos seus mais próximos acabam... Porque é um negócio saudável, né? É um negócio... Antigamente, a gente tinha uma conotação muito negativa com relação ao Carnaval. As pessoas veiam... Ah, lá só tem maloqueiro, só tem cachaça, tem droga, tem isso e aquilo. Hoje está bem mudado, né? Está bem mudado. Hoje as crianças são muito melhor orientadas, né? Então, é outro clima, é outro astral. E o Carnaval só me traz alegria, assim, cara. É uma paixão que eu tenho. Dentre muitas, o Carnaval é o que mais me toca. Olha que coisa bacana! E o Carnaval é o que mais me toca.